Olá pessoal sejam bem-vindos em mais um pintando em 5 minutos hoje com um projeto de árvores é uma paisagem que vocês me pedem muito e eu sei que vocês gostam então eu vou ensinar essas árvores com uma batidinha com pincel pata-de-vaca ele tá aqui já vou deixar aqui esperando e nós vamos iniciar com as sombras das árvores o primeiro passo eu já até separei aqui as tintas verde pântano verde pinheiro verde oliva verde pistache e verde kiwi então vamos lá primeiro nós vamos passar o verde pântano sempre por trás de cada copa da árvore então aqui olha tem uma marquinha de carbono então nós vamos escurecer a princípio vocês vão achar tudo muito estranho mas por que que eu uso essa técnica para não misturar se eu fizer um borrão só eu vou perder as copas das árvores as divisões então eu prefiro passar marcar as divisões e preencher por dentro com verde oliva e verde pinheiro não precisa passar na parte de luz a verde pântano somente por trás olha atrás assim você não perde agora nós vamos completar os espaços com verde pinheiro alternando por exemplo na vegetação nem todas as árvores são da mesma cor né da mesma tonalidade eu separei aqui o verde oliva para alternar por exemplo essa daqui vamos fazer com verde pinheiro olha e deixa secando aí então vamos lá antes de bater as árvores eu vou dar uma uma secadinha com secador só para não ter uma maior definição de cores bem então vamos usar o pincel pata de vaca que também está à venda na nossa loja virtual no site www.marciaspassapan.com.br não só pincéis como apostila dvds projetos vocês mergulhem só os dedinhos da do pincel deixa eu mostrar direitinho tá vendo só a parte de cima só a parte de cima embaixo não tem tinta gente e vamos começar a fazer as batidinhas então vem olha dá umas batidinhas essas batidinhas sempre tem que levar a tinta na pontinha das cerdas acessem o site da nossa escola que é o www.escola online ms.com.br a nossa escola ela é totalmente dividida em módulos nós temos um módulo básico intermediário e o avançado e você em cada módulo nós colocamos oito projetos oito vídeo aulas onde você pode aprender todos os tipos de técnicas e pinturas country frutas flores infantil baby bichinhos enfim tudo que você tiver dúvida sempre estamos colocando nos módulos técnicas diferenciadas para vocês aprenderem vale muito a pena e temos no final a certificação do seu trabalho né bem agora nós vamos iniciar eu não lavei o pincel eu só sequei no paninho e nós vamos começar a iluminar algumas partes com o verde é que o e também sobre as certas do pincel então vamos lá olha são suaves batidinhas não devem ser misturadas com a batida de baixo que foi verde nós vamos intercalar olha onde está escuro pode vir com as luzes que vocês tiverem de dúvidas e quiserem falar comigo vocês me mandem por e-mail marciespassapan.hotmail.com e o pessoal do facebook acessem a minha fanpage pintando com marciespassapan deixem seus recadinhos no inbox da fanpage que eu também irei responder é esse o meu segredinho de bater árvores espero que vocês tenham gostado deixei todas as dicas para vocês e aguardo vocês em mais um pintando em cinco minutos com marciespassapan um beijo para todos tchau